A CIDADE NO BRASIL São duas rodas que nos dão adrenalina Contra a chuva, contra o vento, lá vamos nós na bolina E por estradas sem fronteiras, nós passamos a vibrar Aceleramos no asfalto, é o mundo do motor Somos mortais, somos mortais Chegou a hora, vamos dar gás Somos mortais, somos mortais E somos livres, somos mortais Somos mortais, somos mortais Chegou a hora, vamos dar gás Somos mortais, somos mortais E somos livres, somos mortais Do escape sai um ráter Ouve-se o ronco do motor Somos nós acelerando Num arranque arrasador Embalados pela força Neste mundo a percorrer Nós formamos uma equipa Esta vida é para viver Somos mortais, somos mortais Chegou a hora, vamos dar gás Somos mortais, somos mortais E somos livres, somos mortais Chegou a hora, vamos dar gás Somos mortais, somos mortais E somos livres, somos mortais Chegou a hora, vamos dar gás 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 Chegou a hora Chegou a hora Chegou a hora Tchau, tchau. 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 Tchau.